A Paz Irmãos Mensagem de hoje por David Wilkerson Coisas boas que deixam as pessoas fora do céu Acredite ou não, muitas pessoas de bem que estão envolvidas em realizar coisas maravilhosas não irão para o céu. Pior que isso, muitos que se consideram cristãos e estão convencidos de que irão para o céu ficarão de fora, mesmo não estando eles envolvidos em pecados grosseiros ou em qualquer tipo de coisa errada. Os cristãos, a respeito dos quais eu falo, não usam drogas nem álcool, não jogam, não se entregam a pornografia ou a perversão sexual. Não estão entre aqueles que são corruptos ou viz. Na verdade, você pode encontrar muito deles na igreja, nos domingos pela manhã. E eles gastam a maior parte do seu tempo livre com os amigos e a família, desfrutando de coisas agradáveis. São pessoas de família e com valores familiares. Tendo disto isto, desejo fazer uma declaração ainda mais ousada, que poderá ofender alguns. Contudo, eu faço com interesse amoroso por aqueles da igreja de Jesus Cristo, que não enxergam que estão caminhando em direção ao desastre. Alguns correm o perigo de perderem suas próprias almas, apesar de assentarem na igreja, absolutamente convencidos de que estão a caminho do céu. O conjunto desta ideia pode lhe parecer um paradoxo, mas desejo provar isto a você com as Escrituras. Se você desejar levar a sério uma mensagem que lhe venha proveniente do Espírito Santo, que seja esta. O meu ponto é o seguinte. Alguns crentes ficaram de fora dos céus, não devido às coisas más que fizeram, mas porque ficaram tão preocupados em realizar coisas boas e legítimas que negligenciaram aquelas que realmente contam, as coisas eternas. O zelo pelas coisas boas do mundo pôs de lado as coisas de Deus. Estas pessoas ficam tão ocupadas com cada detalhe do dia a dia, que literalmente não tem tempo para as coisas mais profundas da vida espiritual. Elas estão dando seu suor para construir os seus negócios, fazer progredir suas carreiras, sustentar suas famílias, mas o alvo de seu interesse ficou completamente desarranjado. A Bíblia diz, Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Estas palavras do próprio Cristo, e não são uma sugestão, mas um mandamento. Jesus quer dizer o que Ele diz, Se vocês buscarem primeiro ao Senhor, Ele vai tomar conta de todas as coisas pelas quais vocês têm trabalhado duro, carreira, negócios, lar, família, mas vocês precisam fazer dele a sua prioridade número 1. O apóstolo Paulo acrescenta, Mais uma vez, isto não é uma sugestão, mas um mandamento. Em grego, o significado é, concentre a sua atenção ou interesses nas coisas de cima. Em outras palavras, leve a sua concentração, semelhante ao aço, ao concreto, a ser direcionada às coisas de Deus. Torne-a inabalável, imbatível. Entenda, por favor, Deus nunca pediu que todos nós vendêssemos nossas casas, terras e propriedades. Nunca disse que precisamos deixar os nossos empregos e nos tornarmos monges, passando-as nos dedicar inteiramente à meditação e ao estudo bíblico. Sim, Jesus disse isto, mas para um homem apenas, porque as possessões deste homem haviam se tornado seus ídolos. Deus não diz isso para todos. Algumas pessoas me dizem, Deus me mandou deixar esposa e filhos para entrar no ministério. Eu olho estas pessoas direto nos olhos e digo, Deus não lhe disse para fazer isso. Foi a sua própria mente ou então o diabo. O Senhor não se dedica a destruir casamentos. Deus jamais lhe pedirá que faça algo deste tipo. Mas Ele insiste em ser o centro da sua vida em torno do qual tudo mais gira. Ele exige que os seus interesses, a sua igreja, as suas coisas tenham prioridade. É necessário que Ele seja o centro. A maior indignidade que qualquer cristão pode cometer contra o Senhor é deixá-lo em uma posição secundária. Isto é um tapa na face de Deus. Você pode achar que não é culpado de tamanha afronta contra Ele. Mas, como você prioriza o seu tempo? Por exemplo, Quantas vezes você faltou à igreja em benefício de seus negócios? Nestas ocasiões, não foram seus clientes que ficarão aguardando. Foi Deus. Eles foram postos em primeiro lugar acima dos seus interesses. Compreendo que você não pode evitar faltar à igreja se você tem um trabalho que lhe impede de frequentar. Se for, por exemplo, uma enfermeira ou um trabalhador noturno. Mas estou falando das pessoas que podem escolher aqueles que dirigem o seu próprio negócio, por exemplo, e que optam por trabalhar em vez de frequentar a casa de Deus. A Bíblia adverte Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Este é outro mandamento do Senhor. Porém, qual é a prioridade na sua vida? Quem fica esperando? Os seus negócios ou o Senhor? Se não guardamos estes mandamentos, enfrentaremos consequências horríveis. Na verdade, eu não sabia que Jesus havia dado tantos avisos a respeito deste assunto. Desejo lhes mostrar três passagens em particular. Primeiro, atente para o que Jesus diz a respeito dos dias de Noé e Ló. Lucas capítulo 17, versículo 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas capítulo 17, versículo 26 a 30. Olhem novamente para esta lista que Jesus nos dá e prestem atenção às coisas que as pessoas faziam naquele tempo. Sabemos que havia violência tal como o mundo nunca havia visto, junto com a imoralidade grosseira tal como sodomia e homossexualismo. Mas Jesus não fala de nenhuma dessas coisas aqui e ele também não menciona alcoolismo ou perversões. Em vez disto, veja com cuidado o que ele diz que as pessoas estavam fazendo imediatamente antes de a condenação cair sobre eles, comendo, bebendo, porém ele não menciona embriaguez, casando-se, noivando, comprando, vendendo, plantando, construindo. Não há nenhum pecado nessa lista. Todas essas coisas são boas, legítimas. em verdade, tudo o que Jesus relaciona aqui é recomendado na palavra de Deus para aqueles que desejam ser fiéis no cultivo da família e aos servos do Senhor. O casamento, por exemplo, Paulo diz, mas, se te casares, com isso não pecas. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 28. Em outro lugar, as escrituras dizem, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Além disto, provérbios 31, nos diz que a esposa virtuosa examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas de seu trabalho. Provérbios, capítulo 31, versículo 16. Desde os tempos de Josué, quando Israel se mudou para a terra prometida, Deus levou as pessoas a plantar nos campos e a construir edifícios para a sua glória. Não há absolutamente nada errado nessas atividades. Por que, então, Jesus se concentra apenas nas coisas boas e legítimas que as pessoas faziam nos dias anteriores ao julgamento? É porque ele está tentando nos dizer algo vital. Ele está nos alertando quanto à nossa total desatenção à sua palavra, aos nos tornarmos completamente absorvidos por nossos próprios interesses. A pregação de Noé se perdeu no meio de um grande atropelo de negócios. Inculpa-se o estilo americano de vida. Posso escrever livros e pregar mensagens a respeito de julgamentos vindouros. Porém, com exceção de um pequeno remanescente de crentes, poucos ouvem e guardam minhas palavras. As massas de cristãos não se interessam. Por quê? É porque estão envolvidos em seus próprios planos para casamentos, filhos, lar, trabalho, carreira. Não tem tempo para ouvir a mensagem a respeito da vinda do Senhor. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas capítulo 17, versículo 30. Jesus está prevenindo. Sucederá o mesmo com a última geração. Estarão todos ocupados, tão envolvidos com seus próprios interesses que deixarão de lado todos os meus interesses. Tem sido assim por séculos. Muitos estão convencidos que estão destinados para o céu. Porém, semana após semana negligenciam a casa de Deus, a palavra de Deus, a oração, a adoração. No entanto, este procedimento não é pecaminoso aos seus próprios olhos. Por quê? Pois diz o meu povo, jamais tornaremos a ti. O meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Ainda dizes, estou inocente. Jeremias capítulo 2, versículo 31. 35. Estas pessoas podem estar fazendo coisas boas e legítimas, porém, o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de suas vidas. Se ele fosse, não o colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com ele. Jeremias repreendeu o povo pelo mudar leviano de seus caminhos. Verso 36. Todos estavam se mexendo, fazendo coisas boas, ocupando-se de obras legítimas, até mesmo religiosa. Porém, estavam negligenciando a Deus. Não tinham tempo para buscar o Senhor, não tinham tempo para se assentar a seus pés e aprender. O mesmo acontece hoje em todo o corpo de Cristo. Pode-se ficar tão ocupado com Deus que que não há tempo para buscá-lo. Muitos não conseguem se assentar e guardar a sua palavra porque estão constantemente mudando levianamente os seus caminhos. Assim será quando Jesus falou de sua volta porque ele não falou sobre o índice de criminalidade. Por que não se referiu à imoralidade de hoje? ele nada disse a respeito da epidemia de drogas de nossas prisões superlotadas dos nossos pecados quanto aos abortos. Não ele disse apenas assim como foi naqueles dias as pessoas estarão comprando vendendo comendo casando-se preocupados com coisas boas e elas ficarão tão ocupadas que negligenciarão suas próprias almas. Vejo mentalmente o rosto de muitas pessoas que não frequentam mais a igreja de Times Quiry. Em outubro a nossa igreja vai comemorar o seu nono ano de vida. Durante os nossos primeiros três anos havia um enorme entusiasmo. Muitos jovens profissionais e pessoas ligadas aos negócios vinham aos nossos cultos. Adoráveis homens e mulheres de carreira em chamas para o Senhor. Eles testificavam que haviam estado espiritualmente famintos e que a igreja de Times Quiry os havia resgatado da morte espiritual. Essas pessoas estavam sempre lá quando as portas da igreja se abriam. Levavam para casa mensagens gravadas dos nossos cultos, ouvindo-as várias vezes, até que os sermões fossem absorvidos. também eram ganhadoras de almas. Todas as vezes que me viam na rua, eles paravam e me abraçavam, elogiando-me para os desconhecidos. Este é meu pastor. você precisa vir ouvi-lo pregar. Sempre que eu ia aos seus escritórios e me apresentavam as suas secretárias, eu recebi um tratamento VIP. Imediatamente me diziam pode entrar pastor. Ao entrarem em seus escritórios, eles largavam tudo, me abraçavam e diziam oh pastor, domingo foi maravilhoso, quando cheguei em casa mal consegui dormir. o espírito do senhor estava sobre mim a noite toda. Atualmente eu já não vejo muito dos seus rostos na igreja. Pouco a pouco os vejo se desviando de volta para o materialismo. Hoje estão sendo consumidos pelo trabalho, pela carreira ou pelos negócios. Muitos frequentam igrejas que possuem reuniões de apenas uma hora, somente aos domingos, com um pequeno sermão de vinte minutos que não tem persuasão. Quando vejo essas queridas pessoas nas ruas, elas fingem que não me viram. Alguns chegam mesmo a se virar e mudar de direção. A sua rejeição me magoa muito, mas quanto mais do que isso Deus é magoado pela rejeição a ele? Como ele sente-se ao ser tratado com desprezo por aqueles que uma vez andaram, conversaram e choraram com ele? No passado, estas mesmas pessoas lhe disseram, Senhor, tu salvastes a minha vida de um inferno mau, nunca te deixarei. Mas agora eles nem lhe concedem nenhum instante no seu dia. Você deu a Jesus uma aceitação parcial? Pode se dizer, tenho de ganhar a minha vida. O Senhor compreende, não é assim. Ele jamais compreenderá e nem jamais aceitará o fato de o colocarmos em segundo plano em relação a alguém ou alguma coisa. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses capítulo 1 versículo 18. Em grego, a palavra primazia, aqui significa primeiro lugar. É necessário que Jesus tenha prioridade. Segundo, reflita sobre o homem que fez uma grande festa, mas cujos convidados todos os rejeitaram. Lucas capítulo 14 versículo 16 a 24. Esta parábola é importante, porque Jesus é o homem que está dando a grande festa. A festa a respeito da qual se fala aqui é o evangelho e a mesa preparada é a cruz e o convite de Jesus é para todos. Vinde a mim todos os que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 versículo 28. Em poucas palavras, o nosso Senhor nos convida a ter intimidade com ele. Fomos exortados a chegar a sua presença para cear com ele, para conhecê-lo, para desfrutar da sua companhia. Ele diz, venha e encontre uma mesa preparada para você. Tudo já está pronto. Você encontrará plena satisfação em mim. Na realidade, Jesus já concluiu tudo o que é necessário para nos dar total satisfação nesta vida. Todo nosso desejo ardente, tudo o que tem a ver com a santidade e a piedade está contido nele. Seu divino poder nos tem sido doados todas as coisas que conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Segundo Pedro capítulo 1 versículo 3 A mesa foi preparada, a ceia está pronta. Porém, a parábola nos diz que quando chegou a hora do jantar e a mesa estava servida, ninguém apareceu. Os servos olhavam a rua, mas não chegava nenhuma pessoa. O Senhor tinha a esperança de que os seus convidados iriam parar tudo para chegarem cedo com expectativa, antecipando a comunhão com grande alegria. Mas ninguém veio. Eu lhe pergunto, como sentir-se ia você se preparasse uma refeição maravilhosa, convidasse pessoas que confirmassem que estariam lá, mas quando tudo estava arrumado na mesa, ninguém aparecesse? Será que você não entenderia isto como sendo rejeição total, significando que seus convidados não tinham interesse em você? O Senhor decidiu enviar um servo para lembrar aos seus convidados que já estava tudo pronto. Era o último convite, a ceia estava pronta. Por que vocês não veio? Mas as escrituras referem todos a uma. Começaram a excusar-se. Lucas capítulo 14 versículo 18 O primeiro convidado se excusou porque estava preocupado com o negócio imobiliário. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Mesmo verso Este homem provavelmente era um negociante de terras que havia comprado a terra sem haver ou talvez ele simplesmente queria um terreno sobre o qual construiria uma casa para sua família. Ora não é pecado especular com terras nem é possuir uma casa. Ambas as coisas são boas e legítimas. Afinal de contas, antes de cair o julgamento sobre Judá, Elias adquiriu um pedaço de terra devido a uma revelação que havia recebido. Mas o ponto aqui não é a compra de terra. O ponto é o seguinte, este homem havia se concentrado na coisa errada, concentrou-se nos seus interesses em seus negócios ou negócios da família e colocou de lado o convite para privar da intimidade com o Senhor. Disse, depois eu cuido disto, primeiro vou resolver os meus interesses. Mas o fato é que aquela terra não iria sair de lá, ele poderia ter ido no dia seguinte. O segundo convidado negociava gado, disse ao servo, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Verso 19 Este homem talvez fosse do ramo da pecuária, parece que ele havia visto os dez bois antes de adquiri-los e provavelmente estava bem na ocasião, mas agora ele precisava testá-los para confirmar se havia feito um bom negócio. Não existe pecado no que este homem fez, testar os bois era uma coisa legítima a ser feita e até de responsabilidade. Abraão e Jó sem dúvida fizeram as mesmas coisas muitas vezes, sendo ricos em gado. Este homem estava apenas fazendo o que a palavra de Deus recomenda a qualquer negociante sério, mas, outra vez, o ponto não é este. Onde estava o pecado deste homem? ele agia como se dirigisse o pai ao era mais importante do que se dirigir à igreja. Os bois poderiam ser testados nos dias seguintes, mas ele não queria deixá-lo esperando. Em vez disso, ele fez com que o senhor esperasse. O último convidado disse, casei-me, por isso não posso ir. Bem, nada poderia ser mais legítimo do que se casar. A Bíblia diz que o homem que acha uma esposa acha o bem. Provérbios 18, versículo 22. Mas, mais uma vez, o problema não é se casar. Este homem pecou ao colocar a sua família primeiro. O senhor diz, a devoção à família é boa a seu tempo, no lugar certo, mas não quando ela toma o meu lugar. Ele poderia ter dito, meu bem, o senhor sempre foi o primeiro na minha vida. Ninguém toma o seu lugar. Todas as vezes que as suas portas estiverem abertas para mim, sempre irei ter intimidade com ele. Os interesses dele têm prioridade na minha vida. Agora, eu desejo que os meus valores sejam seus valores. Então, tornemos os seus interesses uma prioridade nossa. pastor David Wilkerson tchau, tchau, Legenda Adriana Zanotto